Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre o maior desmatador da Amazônia e como ele agia. Você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Siga também nossa página no Instagram, através do link na descrição do vídeo. Antônio José Junqueira Vilela Filho O AJJ Vilela Vulgo Jotinha Nasceu e cresceu em um império bovino montado pelo pai, Antônio José Junqueira Vilela. Junto com a família, Jotinha operava um esquema sofisticado que envolvia desmatamento em série, grilagem de terras públicas, lavagem de dinheiro, falsificação e trabalho escravo no Pará. Denunciado pelos índios, o caso levou à operação conjunta entre o IBAMA, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal, revelando detalhes sobre como hoje se organiza o crime na expansão da fronteira agropecuária amazônica. Em fevereiro de 2014, Luciano Evaristo, diretor de proteção ambiental do IBAMA, chegava na garagem da sede da instituição, em Brasília, e conseguia ouvir um burburinho vindo do escritório. Dentro do seu gabinete, pintados para a guerra, mais de 30 índios caiapós, esperavam por ele com arcos e flechas. Luciano teve o cuidado de pedir que depositassem as armas antes de começarem a conversa. O Plano Básico Ambiental do Licenciamento da Rodovia BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, dá aos caiapós da terra indígena, Mecranhote, o direito a receber recursos do governo para compensação de impactos decorrentes da obra. Desconfianças do governo de que os índios estariam desmatando no entorno da Mecranhote, levou à retenção desta verba. Os índios não eram os culpados pelo desmatamento, mas eles sabiam quem era. Foram até Brasília à procura de Luciano Evaristo para denunciar um criminoso. Tão logo os caiapós se foram, Luciano tratou de levantar as imagens de satélite da região em busca das áreas alvo das denúncias. Segundo ele, não havia achado nada nos satélites que indicasse operação de desmatamento em larga escala. Ainda assim, resolveu confiar nos índios. Luciano desembarcou em Mecranhote. Lá, um grupo de lideranças caiapós se uniu à equipe de fiscalização do Ibama, usando um sistema de rádio amadores para repassar informações entre si, pois os índios já haviam mapeado a localização de acampamentos de desmatadores na floresta. Foram encontrados 18 acampamentos, que, somados, embargaram 14 mil hectares. Segundo Luciano, foi a maior área já encontrada pelo Ibama, aberta por empreitada de um só infrator ambiental na floresta amazônica. A ação ficou conhecida como Operação Caiapó. Foram presos 40 trabalhadores. Logo, muitos começaram a falar. O mesmo nome, então, se repetia. Começava aí a investigação que uniu instituições e resultou, pela primeira vez, na prisão de um chefão do crime operando na floresta. Ao serem presos, Jotinha e seus parceiros acumulavam denúncias de destruição que somavam 30 mil hectares de floresta no município de Altamira, no Pará, área equivalente ao território de cidades como Fortaleza ou Belo Horizonte. Em São Paulo, empresas de fachada serviam para que o grileiro movimentasse as altas quantias de dinheiro que iam para financiar a atividade ilegal de desmatamento, ou servir de crédito para atrair compradores das terras griladas. A pecuária também estava no sangue de Jotinha. O grileiro sabia como usar as regras do jogo para driblar qualquer cerco. Graças a acordos de mercado, é mais difícil para um frigorífico adquirir carne de gado criado em áreas embargadas. Difícil, mas longe de ser impossível. Prática comum, Jotinha lançava mão do chamado esquentamento de boi. Jotinha, hoje, pode se apresentar como a pessoa que acumula o maior valor em multas por crimes ambientais aplicadas pelo Ibama no país. Totalizando, mais de 332 milhões de reais. Contudo, entre 2012 e 2015, Jotinha movimentou cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Ele também é réu em processo por tentativa de homicídio, arquivado por falta de provas. Jotinha, hoje, vai ser um dos bilhão e 100 milhões de reais. Jotinha, hoje, vai ser um dos bilhão e 100 milhões de reais. Obrigado.